E se eu não tiver o controle remoto? Por isso que é legal setorizar e colocar chave interruptora. Vamos ver esse exemplo aqui? Olha que bacana. Jantinho, ó. Estou aqui na porteira da entrada, né? Está grande? Aí aqui, ó, no primeiro... 3.400 volts, está vendo, gente? Está. Eu vou pegar, vou desligar a cerca para cima. Eu vou desligar para cima. E aí, ó. 6.000 volts. Tá? Então, eu dobrei a voltagem da cerca. Beleza? E eu sei que o patalinho está para frente. Aí eu fui mais para frente. Aí. A gente atingiu também, ó. Vou pegar aqui, ó. 3.000 volts, né? 3.000 volts, certo? Eu vou desligar a cerca. Vou medir para trás. 6.000 volts. Eu dobrei a cerca de novo. Então, eu vou achando as fugas. Para trás. Eu vou achando as fugas. Ligando e desligando a cerca. Você viu a facilidade que é trabalhar com a chave interruptora? Eu bato a mão e já desligo ela. Tá? Eu bato a mão e desligo ela. E eu já consigo ter direção de onde está a fuga. Beleza? Por isso que eu recomendo usar aquilo lá. O grampo funciona, funciona. Mas dá um trabalho do caramba. Segurar o grampo. Abrir ele. E o aparelho dando choque lá. Rapaz, isso é complicado. Sempre que for, assim, eu vejo assim, ó. Tudo que for para ajudar, vamos fazer. Por quê? Cara, isso aqui, isso aqui, para a gente buscar aí. Para a gente, rapaz, dar um trabalho. Entendeu? Ficar no grampinho lá. A gente delegar isso para um funcionário do nosso time ali. Da nossa fazenda. E pedir para ele fazer. Rapaz, com aquele grampinho ele vai pegar nojo e ele não vai fazer direito. Vão facilitar. Para quê? Para quando dá uma zebra, fica fácil de achar. E o cara achar fácil. Beleza? Então, eu recomendo usar a chave interruptora. E esse indicador de falha de novo. Ele aponta a falha lá. E se fosse aquele voltímetro normal. Dá também. Porque eu vou pegar a diferença da voltagem. Se eu desligar uma parte da cerca e ela subir. Eu sei que o problema é para frente. Está certo? Se eu desligar a parte da frente e a voltagem manter. Eu sei que tem que ir para trás. Tem que voltar. Beleza? Aqui, ó. E como setorizar, gente? Primeiro, assim, ó. Simplificar o desenho da cerca. O que é simplificar o desenho da cerca, moçada? É fazer a cerca, o choque correr na cerca. De um jeito que todo mundo, ordenado. Que todo mundo entende. Se fizer muito galho. Se fizer muito, a cerca tiver muito galho. E voltar muito. Ninguém entender. Para você achar a fuga horrível. Deixa impresso o mapa da fazenda. Faz no Google mesmo. Eu vou mostrar para lá. Deixa impresso, faz uma setinha. E deixa disponível para o time. Para os funcionários. Porque quando der uma zebra, todo mundo vai entender o sentido da cerca. Onde ela vai correr. E fica mais fácil de achar. Está certo? Vamos lá. Vamos voltar lá no... Vamos voltar lá no... No nosso Google ali. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Vamos achar o Google. O que que é... O que que é... Ser simples? O sentido dessa cerca. Então, nasce aqui. Ela vem, divide, vem para cá. Morre aqui no final. Morre aqui. Vamos pensar que existisse uma cerca que fizesse aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Vou mudar até a cor dele. Uma abóbora aqui, ó. Certo? Vou colocar essa cerca aí. Vamos falar que ele fizesse isso aqui, gente. Nascesse aqui. Vinha para... Vinha para cá. Depois ela... Ela... Ela der... Ela vem até aqui. E... E... E aí, a cerca vem daqui. O choque vem para cá. Morre aqui. Aqui, sobra por aqui. Rapaz. Ninguém entende. Ninguém entende. Porque o cara, quando estiver aqui, perto do gado aqui, por exemplo. Ele não sabe se está indo para frente ou para trás. Se o choque está voltando, está indo. Faz um negócio simples, racional, tá? Aqui, ó. Divide, vai matar aqui. Divide, vai para frente. Para quê? Para qualquer um que pegar, entender o que está acontecendo. Tá? Entender o sentido do choque. Exemplo prático. Eu peguei e imprimi isso aqui. E com a caneta... Imprimi colorido. E com a caneta eu vim fazendo as setinhas. Para mostrar aqui, ó. O sentido do choque. E eu fiz um triângulo. Em todo lugar que tinha chave. Tá certo? Para quê? Para saber que aqui tem chave. O mundo vai colocar e onde ele vai ligar e desligar. Tá certo? Simples, gente. Isso aqui pega de graça. Certo? Pega de graça. E faz um desenho simples. Imprime. Faz as setinhas para mostrar. O sentido do choque é esse. Ele vem para cá. Aqui tem chave. O choque sobe. Vem para cá. Aqui ele sobe, tá? Para deixar lá disponível para a turma. Quando tiver alguma zebra. Todo mundo entender. Como é que funciona. Certo? Vamos lá. Isso aqui é ser simples. Tá? Ser simples. Opa. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Beleza? E se eu não tiver grama, conectora e chave interruptora? E se eu tiver tudo ligação com o charrua? Aí você tá perdido, meu amigo. Aí vai ser uma oportunidade de trocar tudo por grama e conector. Se tiver tudo na charrua, não tem o que fazer. Vai ter que cortar o arame ali, velho. Vai ter que cortar o arame e colocando e... Vai ter que ser assim. Nas conexões você vai ter que cortar. Não vai ter jeito. Vai ter que refazer. Tá bom? Diante de tudo isso aí, gente. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Ah, dá trabalho. Achar fuga é difícil. Eu não vou conseguir explicar. Eu não vou conseguir fazer. Mas, meu. Pensa o seguinte. Se aprender a achar fuga e tranquilo. Setorizar. Ligar e desligar. Setor. Tudo. Fazer isso aí. Vamos pensar do contrário. Se você não fizer isso aí. Vamos pensar numa lavoura que produza 100 sacas de milho por hectare. Hoje a cotação tá 100 reais a saca. Beleza? E os porcos entrou lá. O javali entrou lá. E acabaram com a minha lavoura em 5 hectares. Perdi. Não vou colher. Eu vou ter um prejuízo de 50 mil reais, cara. 50 mil reais. O que você vai estar aprendendo aqui. Vai te proporcionar 50 mil reais a mais. No final da sua colheita. Certo? Com esses 50 mil, meu amigo. Você pode fazer uma viagem ali pra Serra Gaúcha. Com a sua família. Não é pouco dinheiro, cara. Tá indo pra porco. Tá indo pra javali. Faz uma cerca de choque bem feita. Aprende a achar fuga. Com o dinheiro que você economiza, você consegue ir pra Serra Gaúcha. Fazer uma viagem com a família. Trocar essa plantadeira aí, ó. Ah, mas com 50 mil eu não consigo. Mas, meu. Vamos falar assim que você perde todo ano 50 hectares. 5 hectares. Tá? 50 mil reais por ano. Ó, pra você ver a conta, hein. Em 10 anos são 500 pila. 250 mil. Aí você troca. Em 5 anos. Você aprendeu a fazer, economizou e guardou. Você consegue trocar a sua plantadeira. Você vai aumentar a sua produtividade. Tudo plantadeira a vácuo. Tá certo? Plantabilidade lá em cima. Você vai aumentar a sua produtividade. Né? Melhorar a eficiência do seu plantio. Com aquele dinheiro que tava indo pra barriga de javali. Tá certo? Então, vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. E eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado. Tá? A todo mundo que assiste aí. Qualquer dúvida, bota aí no comentário. Tá? Que a gente fica à disposição aí de vocês pra tirar dúvida e tudo. Tá? A gente fica muito satisfeito aí de compartilhar esse tipo de conteúdo com todos vocês. Porque eu acho que tem tecnologia. O prejuízo é grande. E a gente consegue evitar esse prejuízo usando essa cerca elétrica de maneira bem feita. De maneira profissional. Achando a fuga quando vai ter. Porque vai ter. É um sistema. É uma cerca. Vai dar a fuga. Alguma coisa vai dar. Vai cair um galho. Não sei o que. E eu achei a fuga. Eu consigo consertar. E minha cerca continua boa ainda. Fechou, moçada? Então fica assim. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Que a gente fica à disposição de vocês. Que a gente fica à disposição. Obrigado.